Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa hoje é a energia do Pai Oxóssi. Você vai colocar três vezes o número sete, a palavra ativar, você vai ativar a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Quero lembrar vocês da minha promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, tá? Resposta a essa via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Todos os tipos de consulta em promoção, inclusive as consultas completas também, tá? Não perca tempo. Meu site é o ciganoigor.com.br Pra você que gosta de simpatia, orações, rezas, vai lá no site, é gratuito, tem várias simpatias, várias orações testadas e aprovadas pra você. As duas opções estão feitas, tá? Primeira opção é o cristal amarelo, segunda opção é o cristal da cor rosa. Nosso tema é como ele ou ela está em relação a você hoje. Você vai pensar na pessoa que você gosta, na pessoa que você tem algum tipo de sentimento, e nós vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você hoje. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com você, tá bom? Então, vamos dar início pra você que escolheu o cristal da cor amarela. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você. Não esquece, coloca três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi na sua vida. O que o Pai Oxóssi traz pra você hoje? Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Não esqueça de compartilhar, se inscrever, deixar o seu like, porque é muito importante. Você ajuda o crescimento do canal e também é ajudado ou ajudada, né? É uma troca de energia. Pra você que escolheu o cristal amarelo, como essa pessoa está aqui em relação a você no dia de hoje? O cinco de espadas é muito claro, tá? Fala que esse ser humano hoje, em relação a você, é uma pessoa que tem muito medo de ter te perdido pra sempre, tá? Essa pessoa hoje vibra essa energia de medo, essa energia de incerteza. Essa pessoa não sabe se você vai dar uma oportunidade pra ele ou pra ela ainda. Essa pessoa não sabe que caminho seguir. Sabe sim que tem que escolher uma direção, tá? Isso essa pessoa tem total certeza. Que tem que escolher uma direção. Tem muito medo de ter te perdido, tá? Mas o lado bom que o PowerSource traz pra você, é que referente a essa pessoa que você está pensando, ou que você pensou aqui, você vai ter algum tipo de vitória por reedição. O que isso quer dizer? Sobre essa pessoa que você está pensando, mesmo que ele ou ela não saiba o que quer, não tenha certeza do que quer, você vai ter algum tipo de vitória sobre essa pessoa. Isso é fato. Essa pessoa aqui, hoje, está se sentindo sacrificada, sacrificada, é uma pessoa que não está nada bem, tá? Esse ser humano vai tomar algum tipo de atitude que você sim vai ter uma vitória por reedição. Falo pra você, esse ser humano vai vir até você, vai se declarar, ou vai demonstrar algum tipo de sentimento por você nos próximos dias. Essa pessoa é uma pessoa que, hoje, assim que escolher a direção que ele ou ela tem que escolher, e já sabe disso, vai vir até você com o desejo de renovar as coisas entre você. É um ser humano que vibra uma energia muito forte de se entregar a você. Essa pessoa vai até se declarar pra você. Fato é, esse ser humano te vigia, procura saber o que você está fazendo. É uma pessoa que vibra uma energia muito forte de aproximação de você, tá? Então, você que está vendo esse vídeo, você vai ser surpreendido, ou surpreendida ainda, por essa pessoa. Não é algo da sua cabeça. Essa pessoa realmente tem envolvimento com você. Essa pessoa tem uma ligação com você. E não é por acaso. E você sente isso. E você vai ter uma grande surpresa. Você vai ter essa vitória em relação a essa pessoa. Esse ser humano aqui, é uma pessoa que, nos próximos dias, acreditando que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela, vem até você. Não vai desistir. Essa pessoa aqui, vem até você, acredita que é o melhor caminho, é o caminho mais certo a fazer, é vir até você. Sendo que esse ser humano vem até você, mas vem com medo. Não sabe como você vai tratar ele ou ela. Não sabe se você vai querer ficar com ele ou com ela, mas independente disso, essa pessoa vem até você. Isso é fato. Por que que essa pessoa vem? Porque essa pessoa acredita que pode superar os obstáculos que separaram vocês, que afastaram vocês, ou que fez esse ser humano desistir de arriscar em você. Pra quem teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa acredita que foi esses obstáculos que separaram vocês, dá pra ser contornado, entendeu? Fato é que aqui já tem uma energia de apego. E por essa pessoa ter esse apego a você, esse ser humano vem até você, mesmo sem ter essa certeza que você vai querer ouvir, que você vai querer dar uma oportunidade, essa pessoa vai vir até você. Essa pessoa hoje não te esquece de jeito nenhum. Vocês estão muito ligados. A energia de vocês é uma energia que um puxa o outro, tá? Então essa pessoa vai vir até você mesmo sem ter certeza do que você vai fazer ou como você vai fazer. O três de espadas é muito claro. Essa pessoa pode ter partido o seu coração, ou pode ter feito alguma coisa que você não gostou. Por isso essa pessoa tem esse arrependimento, tem esse medo, mas sim vai se movimentar para tentar corrigir esse medo, tentar corrigir essa situação que você não gostou. Fato é que essa pessoa acredita plenamente que se vier até você, vocês podem afastar de vez essa situação que impediu ou impede vocês de ficarem juntos. Esse afastamento, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, vai acabar. Você que estava investindo numa pessoa e do nada a pessoa sumiu, esse afastamento vai acabar também. Essa pessoa se aproxima de você, mas agora de uma forma mais madura, de uma forma mais certa, tá? Essa pessoa tem muito desejo de estar com você, de ficar com você, de voltar para você, só não sabe como fazer, tá? Essa pessoa não sabe como fazer isso. Vai vir até você e vai arriscar. Fato é que você vai ser surpreendida, surpreendida por essa pessoa nos próximos dias. O 4 de espadas fala para a gente que essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, essa pessoa vinha buscando clareza, certeza, não conseguiu buscar, não conseguiu ter clareza do que quer, mas sabe que sente a sua falta. Então isso já basta para essa pessoa. Essa pessoa sabe que vocês estão muito ligados. Então independente de qualquer coisa, essa pessoa vem atrás de você, vai tentar dessa forma, entendeu? A espiritualidade, através do Paulo Chossi, fala que é essa energia dessa pessoa em relação a você. E é uma energia boa, uma energia que você vai ter uma vitória parcial sobre essa pessoa. O 3 de ouros é uma carta que fala de inícios com sucesso. Ou seja, se você quer iniciar algum tipo de relacionamento com essa pessoa, você vai ter esse relacionamento. Vai ter um relacionamento com estabilidade, com segurança, com superação dos problemas. Se você quer iniciar um relacionamento, você nunca teve nada, mas quer iniciar um relacionamento com essa pessoa, vocês vão ter o início de um relacionamento bom, onde você vai conseguir viver na sua vida amorosa algo que você vem desejando há muito tempo. O fato é que os próximos dias vão ser muito bons para vocês. Eu vejo as coisas destravando, eu vejo você comemorando muito, tá? Você que já teve uma relação com essa pessoa, você comemorando muito essa reconciliação, com muitas alegrias. E você que quer essa pessoa na sua vida, está conhecendo, já conhece, mas nunca teve nada sério, você vai iniciar um relacionamento. Vem alegrias para vocês, tá? Vem envolvimentos, aonde ambos vão acreditar que pode ser um relacionamento que realmente pode trazer muita felicidade para vocês, tá? Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, para você que está aqui no canal do Cigano Igor. Muito forte essa tiragem do Pai Oxóssi aí, para a opção do Cristóvão Amarelo. Lembrando a vocês, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxóssi. Coloque gratidão nos comentários. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, mesmo que a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Eu trago as letras para poder encaixar ainda mais a um grupo de pessoas. Primeira letra, temos a letra M, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Segunda letra, temos uma letra G. Terceira letra, a letra V. Quarta letra, a letra A. Quinta letra, a letra H. Sexta e última letra, a letra N, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aí que está dessa forma que eu falei em relação a você. A espiritualidade é maravilhosa, né pessoal? Se você aceita e acredita que dias melhores vão vir na sua vida amorosa, coloque aí gratidão nos comentários. Eu sou o Cigão do Igor, é um prazer estar aqui com vocês em mais um vídeo. E agora vamos para a opção número 2, o Cristal da Corrosa. Mas antes, vou fazer meu comercial aqui. Participe das minhas promoções, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que vai responder as 5 perguntas no mesmo dia, tá? Sempre de 9 horas e 17 horas. E também temos as promoções das consultas completas, ok? 30 minutos via gravação de áudio ou gravação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso trabalho. É muito gratificante. Meu site, ciganoigor.com.br Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Para você que escolheu o Cristal Rosa, coloque 3 vezes o número 7. A palavra ativa a energia do Pai Oxóssi na sua vida. Como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje, traz para cá a sua energia. Bom, 5 de espadas. O que é que o 5 de espadas nos ensina? O que é que o 5 de espadas vem trazendo como mensagem para você? Como essa pessoa está em relação a você? Por coincidência igual o número 1, tá? Essa pessoa aqui hoje está com muito medo de te perder também. Ou de perder a oportunidade de ter você. E essa pessoa, por esse medo, eu vejo essa pessoa avaliando muito a situação de vocês. Para quem era algum tipo de triângulo amoroso, com a teta ou com a teta, essa pessoa vai se decidir por você, tá? Para quem não era triângulo, desconsidera isso aí, ok? Mas fato é que essa pessoa, essa pessoa hoje vibra uma energia de medo por estar longe de você. dependente da sua situação. E por esse medo, essa pessoa já planeja se mexer. Essa pessoa aqui hoje tem muito desejo de estar com você. Essa pessoa hoje acredita que esse envolvimento emocional é o envolvimento emocional verdadeiro, tá? Então essa pessoa pode ter sim outras opções, tá? Porém, essa pessoa quer você. E essa pessoa, pra quem sabe que essa pessoa está com alguém, ou que essa pessoa pode ter alguém, essa pessoa sim, pode ter alguém, mas está se separando ou se separou, tá? Por isso agora essa pessoa se encontra numa situação onde ele ou ela acredita que o caminho é ser seguido é o caminho que leva até você. Essa pessoa precisava fazer algum tipo de escolha, fez essa escolha e vai se comunicar com você nos próximos dias. Tem gente até que já está falando com essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, em relação a você, vibra uma energia de aproximação. Aproximação essa com desejos amorosos, com vontade de ficar com você. Aí vai depender de cada um pra dar continuidade ou não. Mas essa pessoa fez uma escolha e você vai ter um grande envolvimento emocional com essa pessoa. E tem potencial aqui pra vocês ficarem juntos. O Sete de Ouro nos fala pra gente que essa pessoa está tomando coragem, vai tomar uma atitude e vem até você. A atitude é essa que vai te trazer uma vontade muito grande de te surpreender. Se a pessoa vai falar alguma coisa com você, nos próximos dias que vai fazer você ficar bem feliz. Ah, Igor, não temos contato, estou bloqueado. Não importa. Essa pessoa vai entrar em contato com você. Jeito a pessoa sempre dá quando quer fazer as coisas. E esse ser humano vai voltar a falar com você e vejo que vai ser um contato que vai te deixar muito feliz. Por quê? Vai trazer um equilíbrio pra vocês e vai eliminar as dúvidas, tá? Essa pessoa vem pra tirar as tristezas e as mágoas e vem querendo uma reconciliação com você pra quem já teve um relacionamento, logicamente. Pra você que nunca teve, essa pessoa vem querendo iniciar algum tipo de relacionamento com você. Fato é que essa pessoa está tomando coragem, tá? Está tomando coragem pra vir até você, afastar as dúvidas, acabar com as suas inseguranças. Essa pessoa hoje sabe o que quer. E como objetivo quer você, quer essa aproximação. essa pessoa pensa nisso, vai agir para obter felicidade nisso que ele ou ela quer. O ser de paus aqui é muito claro, tá, gente? O ser de paus fala que as coisas estão no caminho certo para que você realize o seu desejo, o desejo que você quer. Qual o desejo que você quer? É ter essa pessoa? Isso vai acontecer. A espiritualidade, através do paus Xosse, fala pra você que o seu desejo vai acontecer na sua vida amorosa. Essa pessoa que vem até você querendo te conquistar ou reconquistar, aí você adapta a sua situação, vem vitórias pra você com triunfo, vem uma movimentação favorável. O que isso quer dizer? O 6 de paus fala que agora você vai ter o triunfo, você vai ter a vitória que você queria ter. Diferente da primeira opção, que é uma vitória parcial, uma meia vitória, aqui você vai ter o que você quer. aqui a vitória é concreta, a vitória é rápida, com amor retribuído, tá? Eu vejo aqui assuntos familiares pra quem tinha família com essa pessoa sendo resolvido, eu vejo essa pessoa te reconhecendo como o amor da vida dele ou da vida dela, e eu vejo você tendo essa vitória depois de muita luta. E pra você que está conhecendo alguém, eu vejo você iniciando um relacionamento que vai te trazer muitas vitórias, vai te trazer muitas felicidades. fato é, o Seis de Paus é uma carta que fala de realização pessoal, realização pessoal. Então você que está vendo esse vídeo, você vai ter essa grande realização pessoal que vai sim trazer uma grande felicidade pra sua vida. O Rei de Copas fala pra gente que essa pessoa aqui vai curar algum tipo de trauma que cometeu com você. Essa pessoa sabe que errou com você, pra vocês que tiveram algum tipo de relacionamento, essa pessoa sabe que pode melhorar, vai fazer isso, essa pessoa vem com capacidade de resolver qualquer tipo de problema que possa ter acontecido entre vocês. Por quê? Porque essa pessoa realmente quer ficar com você. Está ouvindo alguém, alguém está conselhando essa pessoa e agora essa pessoa está determinada ou determinada a trazer felicidade pra vocês. Essa pessoa agora está aberta ou aberta pra ter um relacionamento sério com você e vai se reaproximar e vocês viverão uma felicidade plena repleto de amor e sabedoria. Pra você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa está disposta ou disposta a resolver qualquer tipo de probleminha que vocês tiveram aí e vai sim reiniciar essas tentativas de vocês ficarem juntos. Vai querer te conhecer melhor. Essa pessoa vem mais compreensiva ou mais compreensiva e veja vocês demonstrando interesse um pelo outro e daí as coisas acontecendo. É dessa forma que essa pessoa está em relação a você no dia de hoje. O nome de ouros é uma outra carta que fala pra gente que é um momento favorável pra vocês. Gente, chegou a hora de vocês conseguirem seus objetivos. Você está de bem com você mesmo e agora você está no caminho correto pra alcançar seus objetivos. você não está mais com aquela aflição com aquele desejo fora do comum. Agora que você controlou sua ansiedade você vai ter a felicidade que você tanto queria. Você vai colher os frutos, tá? Você plantou agora você vai colher. É um período favorável que você está entrando para a sua vida amorosa entrar no eixo, tá? Vem instabilidade. Se você está solteiro ou solteira você vai casar aí. É fato. Pra você o Pai Chossi fala você vai ter um grande amor nesse ano. Ok? Tá escrito. E o Ais de Ouros fala pra você que você vai estar iniciando ou reiniciando uma nova relação um relacionamento com a pessoa que você ama seja ela do passado ou do futuro mas você vai estar numa nova oportunidade aonde você vai ter seu desejo de realizar. vem amor pra sua vida você está manifestando amor e vem relacionamento sério vem mensagens positivas do universo pra você os planos estão em prática a pessoa vem até você vem momento de riqueza afetiva você vai viver um relacionamento muito equilibrado nos próximos dias com felicidade sucesso gente Pai Ochoce trouxe pra você simplesmente uma mensagem linda dizendo que a sua vida amorosa agora vai fluir se você acredita coloque gratidão nos comentários vou revelar as possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que se as letras não combinarem não quer dizer que a tiragem não seja pra você é apenas uma leitura pra muitas pessoas e as letras eu trago aqui simplesmente pra direcionar pra um grupo maior na dúvida faça uma consulta participa das promoções whatsapp é o 2198 655 6776 cristal da cor rosa primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa primeira letra letra I Y desculpa segunda letra a letra X terceira letra uma letra J quarta letra a letra E quinta letra uma letra W sexta e última letra de hoje a letra P do nome do sobrenome ou do apelido da pessoa que está dessa forma em relação a você no dia de hoje eu sou o cigano Igor coloque gratidão nos comentários eu desejo que todo o povo cigano abençoe sua vida hoje amanhã e sempre gratidão do apelido e sempre